Em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Aparecida de Goiânia, promoveu nesta segunda-feira o projeto Beleza Solidária. Cabeleireiros, manicures e outros profissionais se juntaram para dar um dia de beleza e alegria para crianças e familiares atendidos pela associação. Esse projeto Beleza Solidária, ele vem apoiar todas as iniciativas da APAI de fazer o trabalho de aumentar a estima desse pessoal da APAI, de todos os assistentes assistidos pela APAI, dos pais, né? Enfim, a ideia nossa de cabeleireiros é realmente estar participando, levando essa autoestima para todos os projetos da APAI e toda a sociedade que for necessitada. Vinícius passou a tarde na APAI e aproveitou para cortar o cabelo e fazer um desenho no rosto. Cortou o cabelo? Cortou o cabelo? Cortou o cabelo? Cortou o cabelo? Cortou, cortou. A expectativa do projeto é atender cerca de 300 pessoas. A iniciativa vem da Federação Nacional das APAI e a orientação é que todas as filiadas utilizem o período entre os dias 21 e 28 de agosto para realizar ações que abrem espaço para a inclusão social. É muito gratificante, sim, a gente está proporcionando para esses alunos, né? Um dia diferente, uma tarde diferente, junto com eles, as famílias e a comunidade em geral. Legenda Adriana Zanotto